Olá, eu sou a Rosalinda Camargo, sou médica assistente da unidade de tiroide da disciplina de endocrinologia do Hospital das Clínicas e hoje eu vou falar sobre um tema que eu gosto muito, que eu sou responsável pelo ambulatório de nódulos de tiroide, então eu vou falar sobre nódulos de tiroide, não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação e a minha agenda seria, vou primeiro falar da avaliação laboratorial, o risco de malignidade dos nódulos de acordo com as características ultrassonográficas, quando indicar uma punção aspirativa por agulha fina, quando puncionar nódulos menores que um centímetro, vou falar da classificação citológica, o risco de malignidade, a conduta para cada uma delas e também vou falar da classificação combinada, que é a ultrassom com a citologia para auxiliar na conduta, quando repetir a punção em nódulos com citologia inicialmente benigna, e vou falar um pouco de como seguir esses nódulos benignos e também as opções de tratamento não cirúrgico para os nódulos benignos. Então falando um pouco de exames laboratoriais, geralmente a gente pede sempre uma função tiroidiana, mas nós sabemos que os nódulos não costumam afetar a função tiroidiana, então a função tiroidiana geralmente está normal. Somente os nódulos autônomos, que às vezes até dão hipertiroidismo, eles vão ter um TSH suprimido, mas é a minoria dos nódulos, então quando o nódulo é autônomo, você vai pedir, quando você tem um TSH suprimido, você vai pedir a cintilografia para ver se esse nódulo é autônomo e se confirmar a autonomia do nódulo, a punção nem está indicada, porque os nódulos autônomos são benignos. O TSH, se for normal ou alto, a gente realiza a ultrassonografia e se tiver suspeita de tiroidite, nós pedimos também um anticorpo anti-tiroperoxidase, que está associado a tiroidite crônica autoimune, também chamada de tiroidite de Hashimoto. Então, aqui eu vou mostrar primeiro os princípios da ultrasson, porque a ultrasson é muito importante para classificar os nódulos e verificar quais nódulos você tem que se preocupar, quais você não precisa se preocupar e quais você tem indicação de fazer uma punção aspirativa por agulha fina. Então, a tiroide normal, ela é formada por folículos, com uma camada de células epiteliais e no interior do folículo, você tem o substrato coloide, onde ficam armazenados também os hormônios tiroidianos. Quando o som bate nesse folículo e ele encontra duas camadas, uma camada de células foliculares e no interior coloide, ele sofre uma refração e vai dar um ponto branco na imagem ultrassonográfica. Então, quanto maior a quantidade de coloide, maior, mais ecogênica, então mais branquinha a nutração, fica a tiroide. Então, aqui vocês veem uma ultrassonografia de uma tiroide normal, o lobo direito, aqui a carótida, a traqueia, com a sombra acústica da traqueia e o lobo esquerdo, e a carótida do lobo esquerdo. Bom, então, quando você tem uma tiroide com muita célula, já esse som, ele sofre uma refração, então a imagem vai ficar mais escura, então vocês veem que desse lado, você tem um nódulo que tem ecogenicidade diminuída, a gente chama de hipoecogênico. Então, é um nódulo mais escuro e a gente sabe que os nódulos suspeitos de ser um tumor, eles são, tem menos coloide, tem mais célula e eles ficam mais hipoecogênicos. Então, existe uma classificação ultrassonográfica de acordo com o risco de malignidade dos nódulos tireoidianos. E essa é uma classificação da Associação Americana da Tireoide, que é muito utilizada no nosso meio pelos endocrinologistas. Eu gosto muito dessa classificação. Essa aqui foi publicada em 2015, né, nas diretrizes da Associação Americana de Tireoide para o manejo de nódulos tireoidianos. Então, vocês veem que o nódulo que é totalmente cístico, ele é totalmente sem eco, ele é benigno. A gente nem considera ele um nódulo, ele é um cisto. Então, o risco de malignidade é menor que 1%. Já os nódulos que apresentam áreas líquidas, principalmente se apresentam várias áreas líquidas dispersas pelo nódulo, que a gente chama até um nódulo que parece uma esponja, um nódulo esponjiforme também é uma característica de benignidade e o risco de malignidade é menor que 3%. Já o nódulo que é sólido, mas tem uma ecogenicidade normal, parecida com o parênquima, ele é de baixo risco e tem um risco de malignidade de 5% a 10%. E você pode também ter uma área nodular dentro de um cisto, mas se essa área nodular é isoecogênica, também é considerado pouco suspeito. Já os nódulos que são mais escuros, que eu falei que tem pouco eco, geralmente tem mais célula que coloide, eles são considerados por essa classificação de risco intermediário, com um risco de malignidade que vai de 10% a 20% e se esse nódulo, além de ser hipoecogênico, apresentar outras características suspeitas, como a presença de pontos hiperecogênicos sugestivos de microcalcificações, um contorno irregular do nódulo, o nódulo ele ser mais alto do que largo nesse corte transversal do lobo, se ele tiver também calcificações na periferia do nódulo, principalmente se são calcificações quebradas, ele também é suspeito, ou quando existe a presença de linfonodos atípicos. Então, aqui na flechinha é um linfonodo atípico, suspeito, então, esse, e você tem um nódulo na tiroide, você teria que funcionar tanto o nódulo como o linfonodo. E aqui eu quero mostrar em primeira mão, ainda não foi publicado, mas já está sendo muito difundido nos congressos, a nova classificação da Associação Americana de Tiroide para nódulos de tiroide. Então, essa é uma classificação que eu acho que pode ser publicada ainda nesse ano, mas já está sendo difundida nos congressos, houve algumas mudanças. Então, aquele nódulo que era hipoecogênico, que a gente considerava como suspeito intermediário, se ele for levemente hipoecogênico, moderadamente hipoecogênico, ele já é considerado de pouco suspeito. Então, ele cai do risco do suspeito intermediário para pouco suspeito. E somente os nódulos que são acentuadamente hipoecogênicos, muito escuros, eles ficam no risco intermediário. Além disso, tem alguns nódulos isoecogênicos, que na classificação anterior seria pouco suspeito, mas se ele tiver pontos hipoecogênicos, ele tiver calcificações, aqui um pontinho, que pode ser uma microcalcificação, calcificação periférica, outras calcificações no interior, ele também sobe de classificação, ele vai ficar um risco intermediário. E o risco de malignidade, então, mudou para o nódulo pouco suspeito, 3 a 20%, e para esse risco intermediário, 20 a 50%. E os outros nódulos de alto risco continuaram acima de 50% de risco. E eles colocaram aqui que qualquer nódulo, pode ser um nódulo isoecogênico, que você daria até uma classificação baixa, mas se ele tiver extensão extratiroidiana, ele cresceu para fora da tiroide. Ou se ele estiver juntamente com um linfonodo muito suspeito, então ele aumenta a classificação de risco também. Então, olha, o que mudou? A classificação anterior, que foi publicada em 2015, aquela que eu mostrei, e agora houve essa mudança de classificação. Então, vocês têm o benigno e o pouco suspeito, continua igual, o muito pouco suspeito. Agora, o pouco suspeito, que era 5 a 10%, aumentou para 20%, ficou 3 a 20%, e o intermediário, que era 10 a 20%, ficou 20 a 50%, e altamente suspeito, acima de 50%. Então, uma crítica que havia nessa classificação anterior, que você pulava de 10 a 20 para mais que 70, então, cadê aqueles que estão entre 20 e 70? Então, eles corrigiram e provavelmente deve ser publicada logo essa nova classificação. E outra classificação muito utilizada pelos cardiologistas é o ACR-T-RATS, que vai de 1 a 5, sendo que 1 é benigno, o 2 também é pouco suspeito, ele é considerado benigno, o 3 levemente suspeito ou pouco suspeito, o 4 é um suspeito intermediário, e o 5 altamente suspeito. A diferença é que essa classificação é baseada em pontos. Então, todas aquelas características que eu disse, se é cisto, se é sólido, se tem pontos hiperecogênicos, se o contorno é irregular, se você tem microcalcificações ou calcificação grosseira, eles vão pontuar. E a soma dessas características, se é sólido, se tem calcificação, a soma é que vai dizer se ele é um T-RATS-1 ou um T-RATS-5. Então, eu vou mostrar alguns exemplos a seguir. Então, o cisto anecoico, que pela ata é benigno, ele é um T-RATS-1. Então, continua um risco de malignidade praticamente desprezível, você não precisa funcionar nenhum cisto. Às vezes, você tem esses pontos hiperecogênicos dentro do cisto, que são sugestivos de coloide espesso. Também não inferem nenhum risco para esses cistos. Já o nódulo que eu falei, que é esponjiforme, que tem várias áreas líquidas, como esse, por exemplo, e esse, por exemplo, ele é pouco suspeito, muito pouco suspeito pela ata e pelo ACR-T-RATS-2 também. Então, tem um risco de malignidade menor que 3%. Já aquele nódulo isoecogênico, também é considerado pouco suspeito. Ele tem um ACR-T-RATS-3 e o risco de malignidade vai de 3% a 20%. Então, vocês veem que o risco já aumenta. Então, na verdade, a gente vai indicar a punção desses nódulos somente se eles estiverem crescendo ou se eles forem maiores que 1,5 cm de diâmetro. E se você tiver um cisto com uma área sólida, você vai classificar a área sólida. Se é uma área sólida com ecogenicidade normal, também ele fica nesse risco pouco suspeito, um ACR-T-RATS-3. Já aquele nódulo que é levemente hipoecogênico, que ele é mais escuro que a tiroide normal, mas não tem mais nenhum outro risco. Ele tem um contorno normal, não tem calcificações. Ele era considerado, na classificação da ata de 2015, suspeito intermediário. Mas hoje ele já é pouco suspeito. Mas o ACR-T-RATS, ele considera ainda ele como ACR-T-RATS-4. Talvez essa classificação do ACR-T-RATS também mude. Parece que estão fazendo também um ACR internacional para atualizar essa classificação. E o risco intermediário já ficou, então, aquele nódulo acentuadamente hipoecogênico, ou é um nódulo que ele nem é tão hipoecogênico, mas ele é mais alto, altura maior que a largura no corte transversal, ou se ele tem calcificações. Então, ele é um suspeito intermediário e ele é um ACR-T-RATS-4. Tem um risco de malignidade de 20% a 50%. Depois eu vou dizer quando que tem indicação de realizar a função desses nódulos. O muito suspeito não mudou muito. Então, são aqueles nódulos que, além de serem acentuadamente hipoecogênicos, ele tem um contorno irregular, tem pontos hipoecogênicos sugestivos de microcalcificação. E a gente sabe que microcalcificações aparecem no carcinoma papilífero de tiroides. Então, se ele for também mais alto, acentuadamente hipoecogênico, mais alto que largo. Aqui, na presença de linfonodos atípicos, então, aqui você vê a tireoide com uma imagem com nódulo suspeito, com calcificação, e um linfonodo atípico. O linfonodo atípico, ele se torna mais ecogênico e mais ovalado e mais arredondado. E aqui um cisto, mostrando uma área sólida dentro do cisto também, com pontos hiperecogênicos sugestivos de microcalcificações. Então, eu já falei do risco de malignidade desses nódulos, voltando, quando que a gente vai funcionar esses nódulos? Então, esses nódulos que têm um risco baixo, 3%, 1%, você não tem indicação de funcionar. A ata até considera funcionar se ele crescer acima de 2 centímetros, mas não que o fato de crescer vira maligno. É para você confirmar que é benigno, mesmo que esteja crescendo, você não precisa operar. O pouco suspeito, que tem um risco de 3% a 20%, já se considera funcionar acima de 1,5 cm. Se ele crescer acima de 1,5 cm. Se ele for um nódulo de 0,8 cm, por exemplo, você pode acompanhar sem função. O risco intermediário, como já tem um risco maior de ser um tumor maligno, eles consideram, as diretrizes todas, consideram funcionar acima de 1 cm. E os muitos suspeitos, também, acima de 1 cm. Aí, vocês perguntam também, sempre me perguntam do Doppler, se ele serve para classificar os nódulos e dizer se ele tem um risco aumentado ou não. Então, todas as classificações, todas as diretrizes que se baseiam nas características ultrassonográficas, não recomendo o Doppler para selecionar nódulos para a punção. Por quê? Aqui eu estou dando um exemplo, é um nódulo esponjiforme, benigno, que nem tem indicação de punção, e ele tem vascularização aumentada, principalmente dentro do nódulo, intranodular. Mas, se ele não é considerado benigno, você não vai, não é considerado suspeito, você não precisa funcionar porque ele é mais vascularizado. Já esse nódulo é um carcinoma papilífero, ele é altamente suspeito, tem microcalcificações, só que ele é pouco vascularizado no Doppler, só tem um pouquinho de vasos na periferia, mas você não vai deixar de funcionar por ser pouco vascularizado. Então, repetindo, quando funcionar, os nódulos de acordo com os padrões ultrassonográficos, existe alguma diferença na indicação do ACR de RADS, eles indicam, eles, por exemplo, não indicam funcionar para o nódulo esponjiforme, a ata só acima de 2 cm, para o pouco suspeito, eles consideram funcionar acima de 2,5 cm, a ata coloca 1,5 cm, o suspeito intermediário, tanto o muito suspeito como o intermediário acima de 1 cm, e o ACR acima de 1,5 cm para o suspeito intermediário e acima de 1 cm para o muito suspeito. Mas, aí vocês perguntam, então, os abaixo de 1 cm não precisa funcionar? A maioria dos guidelines consideram não funcionar nódulos menores que 1 cm. e tem uma explicação, por quê? Não é que nódulo menor que 1 cm não possa ser maligno, mas eles são considerados de muito baixo risco. Então, mesmo sendo carcinoma papilífero, hoje em dia, um carcinoma papilífero menor que 1 cm, você pode até acompanhar sem cirurgia, apenas acompanhando se ele está crescendo ou não. mas, tem algumas exceções. Então, se esse nódulo se localiza no ístimo e está muito encostado, abaulando a cápsula da tiroide, às vezes você nem sabe se ele talvez esteja ultrapassando essa cápsula, mesmo que ele for pequenininho, tem indicação de cirurgia se for maligno. Então, você vai funcionar se ele for menor que 1 cm. Se esse nódulo é menor que 1 cm, você vê que ele tem uma extensão para fora da tiroide. Também você vai funcionar porque se for maligno tem indicação de cirurgia. Então, se ele for encostado à cápsula, às vezes, você fica na dúvida. Ele está encostado na cápsula, mas, ó, a cápsula está aqui e eu não sei se continua, se interrompeu e ele é menor que 1 cm, na dúvida, nós funcionamos também, indicamos a punção. E se ele for posterior, estiver perto do nervo laríngeo recorrente que ele fica por aqui, esse nervo. Então, se ele for maligno, ele pode invadir o nervo e dar paralisia da corda vocal. Então, se ele for maligno, mesmo que ele for menor que 1 cm, tem indicação de cirurgia. Então, você vai funcionar também. E se você tiver presença de linfonodos atípicos. Então, isso aqui não é um nódulo na tiróide, é um linfonodo. Tem um linfonodo que tem área cística, todo linfonodo com área cística é muito suspeito de metástase de um carcinoma papilífero. Os linfonodos arredondados, que perdem o formato linfonodo típico, ele é meio fusiforme, ele é bem alongado. Então, na presença de um linfonodo suspeito, você vai considerar funcionar tanto o linfonodo quanto o nódulo tiroideano. E numa tiroide multinodular? Então, você tem uma tiroide que, sei lá, tem dezenas de nódulos dos dois lados. Então, se você tiver múltiplos nódulos, mas as características ultrassonográficas dos nódulos forem todas poucos suspeitas ou benignas, você pode funcionar o nódulo maior que ele representa a todos. Você não precisa funcionar a todos. Agora, se o nódulo tem vários nódulos com característica benigna, mas você vê um nódulo suspeito no meio, você pode ter um bóssimo multinodular com um nódulo no interior com características suspeitas. Então, você vai selecionar esse nódulo para a função. Então, antigamente se puncionava todos os nódulos, hoje não. Você vai selecionar de acordo com as características ultrassonográficas e de acordo com o tamanho dos nódulos. E aqui eu vou falar, então, do diagnóstico citológico. Quando a gente manda o paciente para fazer a punção, existe uma classificação chamada classificação citológica de Bethesda que classifica o nódulo em classe 1 até 6. sendo que o 6 é um diagnóstico citológico maligno, o 1 é um não diagnóstico ou diagnóstico insatisfatório, é quando ele não consegue dar um diagnóstico às vezes porque não tem quantidade suficiente de células foliculares, o 2 é o benigno, felizmente a maioria dos nódulos quando você encaminha para a punção são benignos, o risco de malignidade é menor que 3% na punção benigna, então, você não precisa encaminhar esse nódulo para a cirurgia, você vai fazer apenas um segmento clínico com ultrassom de controle que pode ser cada 6 meses anual ou se o nódulo não estiver crescendo você pode passar esse controle. atipia ou lesão folicular de significado indeterminado é a categoria 3 de Betesda, ele já tem um risco que varia de 5 até 30%, aqui eu coloquei duas classificações eu vou explicar depois porquê, e aí a conduta nesses nódulos, você vai repetir a punção para ver se sai desse indeterminado aqui, vai para benigno, ou suspeito ou você pode fazer um teste molecular que é pegar a citologia e ver marcadores moleculares de benignidade ou malignidade que eu vou explicar mais para frente também. Se ele for suspeito para neoplasia folicular então ele já tem um risco de malignidade maior mas como você vê que o risco de malignidade varia de 10 até 40% você também pode fazer fazer um teste molecular para evitar uma cirurgia ou encaminhar para a cirurgia geralmente uma alobectomia se for um nódulo único. Se for suspeito para malignidade já o risco de malignidade aumenta muito então você vai encaminhar para a cirurgia que pode ser uma tireoidectomia total que vai depender da característica do nódulo tamanho se tem extensão extratiroidiana ou não ou uma alobectomia se for um nódulo único e se ele tiver uma citologia maligna antigamente se mandava todos para a cirurgia e poderia fazer total alobectomia mas hoje dependendo do tamanho você pode até acompanhar clinicamente se ele for menor que um centímetro então aqui tem duas tabelas porque recentemente de uns anos para cá a variante folicular do carcinoma papilífero se ele não tiver invasão de cápsula ele foi considerado uma neoplasia com as características nucleares do carcinoma papilífero não invasivo e tem esse nome aqui né nifitpe e os trabalhos mostraram que ele é de muito baixo risco e a maioria não dá metástase então eles consideraram como um intermediário em um nódulo benigno e maligno então se você considerar ele diferente de um câncer você vê que o risco de malignidade para os nódulos a partir do do Bethesda 3 ele diminui né se ele era maligno antigamente tinha um risco maior mas o problema é que esse diagnóstico só é feito no anátomo anátomo patológico então apesar de estar aqui na classificação citológica né e você não consegue fazer esse diagnóstico pela citologia ele é um diagnóstico anátomo patológico por quê? porque o patologista ele tem que cortar toda a cápsula e ver se tem invasão ou não então continuando você tem essa classificação citológica e você tem aqueles nódulos que ficam na zona cinzenta então que tem essa citologia indeterminada inconclusiva aí eu coloquei aqui que a classificação ultrassonográfica ela pode auxiliar a conduta nesses nódulos então por exemplo um Bethesda 1 né porque não tem células foliculares aqui por exemplo só tem mas aqui você tem macrófagos mostrando que houve hemorragia prévia nessa região e o fundo tem coloide mas você não tem célula folicular então você vai verificar que nódulo que foi funcionado se o nódulo é um cisto às vezes a gente tem um cisto que tem um coágulo que você fica na dúvida se é uma área sólida ou aqui também e você vai funcionar e não tem material e não tem mesmo porque não tem célula folicular então se ele tiver uma característica muito pouco suspeita à nutração mesmo que ele for não diagnóstico na citologia você pode acompanhar se ele for também um nódulo misto espangiforme que tem característica benigna mas tem muita área líquida às vezes a citologia também vem inconclusiva porque vem mais macrófagos vem área hemorrágica mas se for um nódulo pouco suspeito nutração você pode acompanhar também não vai encaminhar para a cirurgia já se esse não diagnóstico mostra um nódulo que está crescendo hipervascularizado ou um nódulo suspeito a ultrassom você vai e a citologia é repetidamente não diagnóstica porque quando dá não diagnóstico você vai repetir a punção mas às vezes você reparte uma, duas vezes e continua não diagnóstica então nesses casos você encaminha para a cirurgia e aqui então a recomendação do guideline da associação americana de tiroides que mostra o BTSA1 se ele não for suspeito você pode observar ao invés de encaminhar para a cirurgia ou se ele tiver características suspeitas ou tiver crescendo ou tiver risco alto risco nutração você encaminha para a cirurgia e quando você tem características intermediárias olha nem é muito suspeito nutração é pouco suspeito porque não tem calcificações ecogenicidade é normal você colocou que é um T-HADIS 3 né um pouco suspeito mas a punção não veio diagnóstica né ou o que fazer nesses casos nesses casos dependendo do tamanho a gente caminha para a cirurgia eu já vi pacientes com um nódulo mais de 4 centímetros que a gente puncionou umas 5 vezes em várias regiões é um nódulo grande nós encaminhamos para a cirurgia e a cirurgia mostrou que era um adenoma um nódulo benigno mas com extensas áreas de fibrose então mesmo você colocando agulha tinha muita área de fibrose e pouca célula folicular agora e aquelas que você tem uma citologia Bethesda 3 que vem atipia de significado indeterminado então você também vai ver as características ultrassonográficas se forem características benignas por exemplo vários nódulos pequenininhos até menores que 1 centímetro espongiformes você pode também mesmo que dê um Bethesda 3 uma lesão de significado indeterminado você pode observar e isso é a mesma coisa para aqueles nódulos com poucos suspeitos hiperecogênicos de ecogenicidade normal também você pode observar agora se for o nódulo né Bethesda 3 mas ele é muito suspeito a ultrassom então eu acho que nesse caso eu nem preciso repetir a punção né porque tem característica muito suspeita que é um nódulo acentuadamente hiperecogênico o risco de malignidade é mais que 50% você já encaminha para a cirurgia agora se o nódulo ele é um suspeito intermediário moderadamente levemente hiperecogênico não tem outras características e vem repetidamente Bethesda 3 indeterminado nesses casos se você quiser evitar uma cirurgia você pode então pedir um teste molecular eu só peço um teste molecular se eu quero dar uma chance a mais para o paciente não precisar operar e aí sim eu vou mostrar aqui o que fazer nessas citologias 3 e 4 cujas as características ultrassonográficas podem mudar o tipo de conduta então Bethesda 3 mas ele é pouco suspeito no ultrassom como eu falei você pode até observar repetir a punção repetir a punção se for benigno você vai observar e você vai repetir uma nova punção só se ele crescer acima de 50% do volume repetiu a punção continua Bethesda 3 ou 4 você quer ainda impedir uma cirurgia você pede um teste molecular ou você já encaminha para a cirurgia se for um Bethesda 5 ou 6 então quando que eu peço teste molecular ultrassonografia e citologias indeterminados no Brasil nós temos dois testes o Tairosic que é feito aqui em São Paulo no laboratório citolog só que eles mandam para os Estados Unidos e todos os testes eles vão dar dois diagnósticos negativo ou positivo negativo para malignidade ou positivo e nós temos o afirma o afirma tinha saiu daqui do Brasil também então nós temos o MIRTIPE que é um teste brasileiro que também é positivo ou suspeito se ele for negativo tanto o Tairosic como o MIRTIPE o risco de malignidade é muito baixo é igual de uma função benigna então o verdadeiro negativo para benignidade é em torno de 96% de ser benigno então você pode observar se for positivo ou suspeito tem teste que dá como suspeito então você vai encaminhar para cirurgia porque quando dá positivo o risco de malignidade sobe para cima de 65% quando o teste molecular dá positivo então esse aqui é o Tairosic que é feito em São Paulo no laboratório Citolog só que ele tem um custo muito alto esse aqui era a última vez que eu perguntei ano passado custava 4.280 dólares mas é a cotação do da atual quando você vai fazer o teste eles vê a cotação do dólar e manda para os Estados Unidos já o MIRTYPE você pede pode mandar mesmo a citologia que você já fez a punção você não precisa funcionar novamente e manda para o laboratório ONCS que fica em Ribeirão Preto e olha o valor preditivo negativo também é muito alto e segundo os trabalhos dele tem um valor preditivo positivo de 76% e custa 5.500 isso aí eu perguntei esse ano era 4.500 aumentou para 5.500 mas eles falaram que parcela em 10 vezes infelizmente aqui no HC e no SUS a gente ainda não tem ainda um teste molecular para os pacientes do SUS e aí eu coloquei a gente falou da conduta em nódulo suspeito benigno indeterminado quando que a gente repete a punção para uma citologia que você já viu que você fez uma vez e deu benigna então de acordo com os gadilanes se o nódulo é muito suspeito no tração mesmo que a citologia for benigna vale a pena se repetir mais uma vez que você pode repetir de controle dali seis meses pede um novo tração e pede uma nova citologia já duas citologias benignas você não precisa repetir a não ser que o nódulo cresça aumente acima de cinquenta por cento do volume agora se o nódulo é pouco suspeito e você e a citologia é benigna você vai não vai repetir a punção você pode só fazer um acompanhamento contração a cada doze meses no início depois a cada vinte e quatro meses se o nódulo não crescer mas se ele tiver um crescimento de cinquenta por cento do volume que seria de vinte por cento em pelo menos dois diâmetros aí sim a recomendação é repetir a punção mas é como eu falei a maioria desses nódulos que crescem e tem citologia benigna se a característica do tração não é suspeita ele continua benigno e como que a gente segue então esses nódulos benignos você vai fazer uma avaliação da função tiroidiana e uma ultrassonografia anual se as características ultrassonográficas forem benignas e o volume dos nódulos não muda essa ultrassonografia você pode fazer a cada dois a três anos e dependendo se nunca muda é um nódulo muito pequeno menor que um centímetro você pode espaçar a cada cinco anos e você vai só tratar com levotiroxina se ele tiver um TSH elevado então você não precisa fazer nenhum tratamento só um segmento desse nódulo aqueles nódulos que você são benignos mas tem indicação de tratamento eu coloquei algumas que você pode fazer um tratamento não cirúrgico por exemplo um cisto volumoso ou um nódulo misto predominantemente cístico que está incomodando mas você sabe que é benigno você pode puncionar esvaziar o nódulo e fazer uma esclerose com etanol absoluto que é uma uma punção aspirativa na mesma punção você retira o líquido e injeta etanol e esse nódulo diminui de tamanho você pode também fazer a radiodoterapia para nódulos autônomos ou para redução de volume de bóssio multinodular para pacientes que tem contraindicação cirúrgica por exemplo e atualmente existe a radiofrequência que você vai queimar o nódulo por radiofrequência uma esclerose né desse nódulo para reduzir os nódulos benignos que estão incomodando então aqui eu vou dar um exemplo injeção percutânea de etanol para um cisto volumoso ou um nódulo misto predominantemente cístico você vai aspirar injetar etanol para esclerosar o vaso que sangrou porque geralmente nódulo cístico na tiroide é um nódulo hemorrágico então aqui eu só estou mostrando um caso clínico paciente de 42 anos que tinha esse cisto volumoso até tinha uma área que a gente ficou em dúvida se tinha uma área sólida ou mista então foi funcionada essa região a citologia foi benigna a Bethesda 2 função tiroidiana normal então esse foi um candidato para você esvaziar e injetar etanol por que que injetar etanol né nesses nódulos císticos por que porque geralmente o nódulo cístico grande é uma hemorragia é um cisto hemorrágico e você esvazia depois de algum tempo esse vaso volta a sangrar porque o que estava comprimindo o vaso era exatamente essa área cística que acaba comprimindo o vaso hora que você esvazia e e você tira esse líquido através de uma função um esvaziamento esse vaso volta a sangrar então você vai injetar o etanol que vai produzir um processo inflamatório e vai esclerosar esse vaso e ele para de sangrar então esse aqui é um nódulo cístico após duas sessões de esvaziamento e injeção percutânea de etanol então houve uma redução de 98,3% do volume inicial então era um nódulo que era palpável que era visível estava incomodando e às vezes até desaparece em alguns casos a radiodoterapia que é indicado para bóssio nodular tóxico você tem uma redução também do volume desse nódulo além de você tratar o hipertiroidismo se for um nódulo tóxico você tem uma redução do nódulo geralmente esses nódulos tóxicos eles são mistos espongiformes e você pode tratar também os bóssos volumosos então aqui é um trabalho de doutorado que foi feito na unidade de tiroides que foi dado radiodo e aqui tem duas colunas a coluna em amarelo foi sem injeção de TSH recombinante então só foi dado radiodo e aqui em azul esse radiodo foi precedida de uma injeção de meia ampola de TSH recombinante que aumenta é um TSH ele vai aumentar o valor do TSH sanguíneo que ele aumenta a captação do iodo então vocês veem que tem uma redução maior de 40% em 6 meses e 68% em 12 meses sem o TSH recombinante com TSH normal você consegue uma redução de 38% a 40% com o radiodo e aqui eu quero mostrar um caso clínico de uma paciente de 73 anos que tinha risco cirúrgico não queria também operar e aqui é uma tomografia de tórax mostrando o lobo dela aumentado o lobo direito ele era até mergulhante que seria o lobo esquerdo o lobo direito que ele ultrapassava a fúrcula para baixo do mediastino e realmente essa paciente a gente acabou dando radiodo apesar que ela não tinha hipertiroidismo para redução desse volume do nódulo e aqui a gente vê antes da radiodoterapia que foi feita com 31 miliquiris de iodo radioativo foi precedido apenas de 0,1 miligramas de tyrogen que é o TSH recombinante e aqui o acompanhamento uma redução muito grande desse nódulo aliás desse bócio um bócio mergulhante e aqui também a mesma paciente mostrando em 2013 em 2017 e é uma paciente que realmente ela refere muito melhor à clínica do que incomodava para engolir ela tinha algumas queixas com relação a esse bócio e hoje ela não tem e ela está em eutiroidismo nem precisou dar nenhum tratamento só está fazendo acompanhamento clínico e finalmente o tratamento que agora está sendo muito difundido para nódulos benignos e até para câncer mas já é realizado no nosso meio é a ablação térmica por radiofrequência então para redução de volume de nódulos benignos e você não precisa internar o paciente ele pode ser feito ambulatorialmente aqui no hospital das clínicas é feito pela radiologia intervencionista você introduz uma agulha e na ponta ele tem ele produz um calor vai aumentar o calor dentro do nódulo e vai fazer uma ablação desse nódulo por radiofrequência uma ablação térmica desse nódulo vai queimar o nódulo então eu queria mostrar o último caso clínico é uma paciente que eu estou acompanhando aqui no hospital tem 48 anos e ela tinha um diagnóstico de hipertiroidismo uma doença de pluma era uma denoma tóxico fez uso de tapazol durante alguns anos suspendeu porque ficou grávida trocou para PTU também foi suspenso após o parto tudo isso foi um tratamento que ela fez fora do hospital teve recidiva em 2019 tratou com droga com droga antitiroidiana até 2021 aí cresceu o nódulo aí fizeram uso de Lugol que totalmente contraindicado para tratar aglomento até maio de 2022 e depois ela veio a primeira consulta aqui na endócrino foi em 2 de junho de 2022 tomando 10 miligramas de tapazol e os exames mostrando uma uma função tiroidiana normal trabe negativo em uso desse tapazol para controle do hipertiroidismo ela tinha um nódulo misto predominantemente hiperecogênico o volume de 4 ml em lobo direito fez a punção era um Bethesda 2 benign e esse nódulo de 2019 para 2022 ele aumentou de volume então triplicou o volume 12,2 ml e nós fizemos então uma cintilografia uma captação da tiroide para ver se poderia dar um radiodo para essa paciente e a gente vê que esse nódulo era hipercapitante o restante da tiroide nem aparecia só que a captação em 24 horas era muito baixa normal então não daria para você tratar com radiodoterapia então essa paciente aqui a ultrassom só para mostrar o volume ele ocupava todo o lobo direito isso agora em dezembro de 2023 foi submetido então a ablação por radiofrequência pela radiologia intervencionista do hospital das clínicas e o último retorno dela que foi em abril desse ano já houve redução que era o nódulo tinha mais de 12 ml para 4,6 ml e o que foi ótimo é que ela não está fazendo uso de tapazol então além de reduzir o tamanho do nódulo tratou o hipertiroidismo e ela está mantendo a função tiroidiana normal então para os nódulos benignos para tratamento no cirúrgico você tem a injeção percutânea de etanol principalmente para nódulo cístico ou nódulo misto não tem dificuldade técnica tem baixo custo faz ambulatorialmente né você pode fazer não precisa internar a paciente ablação por radiofrequência também para redução de volume de nódulos benignos nódulos autônomos em alguns pacientes que você vai selecionar e ambos não necessitam de internação e mais sempre deve ser realizado por profissionais experientes que tem experiência no manejo tanto da ultrassonografia como a punção aspirativa por agulha fina guiada por ultrassonografia então resumindo o pão luta nódulo de tirote você vai pedir uma ultrassonografia vai verificar a classificação ultrassonográfica se for menor que um centímetro no ultrassom você pode apenas observar se a classificação for benigna você pode observar ou funcionar se ele crescer acima de dois centímetros mas não é obrigatório funcionar se crescer desde que as características continuem benignas agora se ele tiver uma classificação de rádios três quatro e cinco e for maior que um centímetro você pode funcionar e aí sim você vai ver a classificação citológica se for betesda 2 benigno você vai observar e repetir a punção somente se o ultrassom for muito suspeito ou se houver um aumento de mais de 50% do volume em nodos com características não suspeitas já se for um betesda 3 ou 4 que é uma citologia com atipia de significado indeterminado ou suspeito mas que tem um risco de malignidade entre 15 a 20 até 40% você pode repetir a punção para ver se esse betesda 3 você sai da zona cinzenta ou você vai encaminhar para a cirurgia direto se já tem característica muito suspeita ou se cresceu é muito grande ou se for então muito suspeito ou confirmar que é maligno maligno na citologia você pode encaminhar para a cirurgia então eu agradeço a atenção de todos e me colocam à disposição aqui tem o meu e-mail para contato obrigada para a cirurgia